Eu estou aqui na Inglaterra pra mostrar pra vocês o maior navio de luxo do mundo E a família pode entrar, fica bom antes Cabem quase 10 mil pessoas a bordo Coração de mãe, espaço, tem de monte No cruzeiro do petrito Ela se acaba em cima do pinto Vai crescendo só pros cara rito Só pros mano rito Só pros cara rito No cruzeiro do petrito Ela se acaba em cima do pinto Vai crescendo só pros cara rito Só pros mano rito Que nós é batido Up em bar notado, tá cheio de trinta O som tá notado, as beat, curte os beat Me jogaram na piscina e eu não deixo ilícitos E o pior de tudo isso que eu tinha arranjiz Aproveitei pra passar nelas o pros e a dor E eu sarrei duas novinhas com o popô nervoso Gostou, a noite chegou o show do sub-talk e geral fumou Depois eu te arrulho e veio mandando o popô Quem gosta gosta, quem não gosta não conhece Tem várias delas que é rainha do poquete Sabendo mal, de copão na mão Elas tão doidinhas pra fazer papão Como essa fumaça foi parar ali dentro? Mano, eu não sei, olha que brisa Os pequenos vuma parece Luiz Khalifa Beija-me de tio do doce que eu tenho várias balinhas Foi eu que sabotei o copo das fantasinhas Nós é real, aqui ninguém brinca Levando pra mente, fume a Khalifa Fiz vários stories sem querer, postei no Insta E elas tão pulando por cima da minha pica Enlouquecidas, aqui dentro tem tudo o que elas mais precisam Muita droga, muito amor, tudo que vicia Cê não queria, então tome a pia Sente evitar No cruzeiro do pedrito Ela se acaba em cima do peito Vai crescendo só pros caras ricos Só pros mano ricos Só pros caras ricos No cruzeiro do pedrito Ela se acaba em cima do peito Vai crescendo só pros caras ricos Só pros mano ricos Que nós é bandido Mais de 10 mil compros de uísque E mais de 100 placas de rage Área VIP, muito VIP Até que nós montamos um lounge Fiz por Fabrizio trazer um MD do bom Que essas cachorras querem rebolar o seu bunda A casa gosta, quem não gosta não conhece Tem várias delas que é rainha do poquete Sabendo mal, de copou na mão Elas tão doidinhas pra fazer papão Elas que era o Caio Paz Todos estão na sua jequipe Elas que era o Caio Paz Todos estão na sua jequipe